No Vale do Mucuri, a tradição de realizar um grande arraiá em áreas urbanas ainda está mantida em Teoflotone. No final de semana, a festa está garantida na Praça Tiradentes. A Avenida Getúlio Vargas virou terreiro para o Festival de Quadrilhas. Funcionários da Prefeitura agilizam a instalação de decoração. Até um pau de cebo foi instalado na praça. A casinha de barro virou atração antecipada do evento. Nela, o fogão de lenha aquece o ambiente. Sebastião relembrou o tempo em que morou numa casa desse mesmo jeito na roça. Gostei demais da ontem aí. Lembrei meu tempo, meu tempo velho. Eu lembrei disso. A tradição da festa julina tem origem no século XVI com os portugueses. Na época da colonização, eles trouxeram para o Brasil. A dança de quadrilha tem outra origem europeia. Algumas pessoas não sabem, mas a dança de quadrilha tem origem francesa. Foram os franceses que trouxeram essa arte à moda deles, quando da colonização do Brasil, principalmente em Pernambuco ou no Rio de Janeiro. A partir daí, o brasileiro, com o seu jeitinho, adaptou e dinamizou a arte de dançar a quadrilha, que é uma tradição que passa de pai para filho. Esta pesquisadora diz que nas festas e nas danças de quadrilha, muitas expressões têm sotaque francês. Era uma contribuição francesa. Os franceses que trouxeram, na verdade, a quadrilha, a dança de quadrilha. A gente vê as palavras de comando dos quadrilheiros, são palavras francesas e que são preservadas. E só que a quadrilha chegou no Brasil e ela tomou a cara do Brasil. Como o Brasil é um país imenso, grandioso, nós temos essa quadrilha com características diversas nas suas diversas regiões. A tradição do festival de quadrilha está na segunda década em Teoflotone. A casinha de barro na praça é como se um pedaço do campo estivesse na cidade. Aqui na nossa região, nós temos preservado de uma forma contínua, né, essa festa, ela é tradicional. Recebeu o nome de Fesquato devido ao festival de quadrilhas, mas essa festa junina e julina, ela é preservada ao longo de muitos anos aqui em Teoflotone. De acordo com Munira, a tradição do balé junino se reserva em família. Eu não consigo enxergar a formação de quadrilheiros, eu consigo enxergar uma tradição, porque o quadrilheiro, ele foi lá, ele dançou, tem uma história, né, de família. Ele dançou enquanto criança, ele fez, ele cansou adulto e aí ele assumiu essa posição por amor mesmo. João é marcador e diretor de um dos mais tradicionais grupos de quadrilha em Teoflotone. São nove títulos nos últimos anos, sendo cinco de campeão no festival na praça. Segundo João, uma tradição herdada do pai dele na década de 80. Vem de pai pra filho. Meu pai iniciou lá em 1984, passou por um dos meus irmãos, cujo nome é Josilei, depois veio pro outro irmão meu do meio, Josilei, e em 2011 eu assumi até os dias atuais. Mas eu já estou passando o bastão, o chapéu, o microfone, pra quem quiser entender, pra minha irmã. É a primeira mulher aqui em Teoflotone a marcar uma quadrilha profissional. O festival de quadrilhas tem apresentações de adultos e crianças. Segundo João, cada grupo tem uma característica particular de mostrar a cultura. Levar a tradição junina para os brincantes, aos participantes dos festejos de quadrilha, trazer o público que assiste as nossas apresentações pra dentro de uma apresentação. E mais do que nunca, ensinar o que é uma quadrilha junina. É literalmente ser um professor. A Rastra Pé, 2023, vocês podem acompanhar a rede social da Rastra Pé também no Gitor. A trilha, a trilha, a Rastra, 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 a Rastra. Marca a nossa no Instagram, e o segue mais lá. A foto, a vida que... a Rastra. a Rastra, a partis,riel, a Rastra. A Rastra, a Kira a Rastra. A Rastra, a Rastra, a Rastra... a Rastra! A Rastra...